Paulão, pode comentar o resultado das eleições americanas, mesmo com a purada e não ter terminado? Então, vejo como extremamente positivo, dado o cenário que a gente tinha. Só um golin de água aqui. A gente teve uma... O público americano votante rechaçando, em grande parte, aquela galera que negava a eleição do Biden em 2020. Então, isso acaba sendo positivo. Justamente volta a fortalecer as instituições, no caso, americanas. E aí você pode me perguntar, Cassiano, por que você liga para as instituições americanas? Olha, se você acha que é incômodo ter países como Coreia do Norte, Venezuela, a própria Rússia, partes da autocracia chinesa, imagina esse tipo de governo num país que é a maior potência militar global e econômica. Então, assim, não seria algo positivo para ninguém em lugar algum. Minha visão. Então, assim, acho que foi bem positivo a manutenção do Senado nas mãos dos democratas, especialmente rechaçando a quantidade de maluco que entrou naquela eleição. Assim, estou torcendo para que a Carrie Lake perca, concorrendo ao estado, se não me engano, da Arizona, que é uma... Fora da casinha. Mas, assim, é esse o lance. Eu acho que, assim, houve uma limpa considerável que indica perda de poder, de influência de voto do Donald Trump, o que abre espaço para o DeSantis, o governador da Flórida, que ganhou avassaladoramente, que hoje em dia faz uma certa mímica do modo Trump de fazer, mas não dá para saber muito bem se aquilo ali é pura e simplesmente nesse momento de disputa mais intensa com o Trump e ele volta a ser alguém mais racional com o passar do tempo, ou se, de fato, aquela é a vertente dele. Mesmo sendo aquela a vertente dele e ele passando com a possibilidade de ganhar em uma primária para 2024 para disputar com o democrata que venha a ser indicado, a gente ainda, assim, na minha visão, tem uma melhoria com o DeSantis do que com o Donald Trump. Então, assim, acho que o midterms americano deu um passo, não gigantesco, mas deu um passo na direção de uma volta à racionalidade. Você ainda tem uma população extremamente dividida. Não sei quem acompanha aqui, mas eu postei esses dias, ontem, talvez, o Jordan Clapper. Jordan Clapper. Ele é um jornalista que faz várias matérias para o Daily Show e ele tem várias matérias especiais onde ele vai para aqueles lugares que tem a galera mais que o Anon e mais teoria da conspiração. E você vê, assim, claramente a desconexão que eles têm da realidade. Então, aquilo dali, você estava vendo em uma quantidade considerável de candidatos, em eleições de grande porte, governador, senado, e em eleições de menor porte, você continua vendo, competindo pelos cargos que garantem a validação da votação nacional para a presidência do ano que vem. A Carrie Lake, por exemplo, é uma que é governadora de um estado importante, que está concorrendo para ser governadora de um estado importante. Estava marginalmente perdendo ontem e não sei como é que está hoje. Marginalmente, o que eu quero dizer é um ponto de diferença da outra. 50 e alguma coisa, a 49 e alguma coisa. Essa mulher já falou algumas vezes que ela não validaria o resultado do Arizona se fosse positivo para um democrata em 2024. Então, assim, esse tipo de pessoa em posição de poder é claramente disruptivo para o processo democrático como um todo e, por conseguinte, gera uma quantidade de consequências para a economia, sociedade e por aí, mas que é nocivo, não é algo positivo. Se você acompanhou o governo do Donald Trump, você vê que tem um monte de consequências secundárias e terciárias daquilo que é bem negativo. Eles passaram a isso daqui de ter um problema sério no que tange segurança institucional nos Estados Unidos. A galera invadiu o Capitólio e, assim, por um acaso não meteram a mão nos congressistas que estavam lá. Eu acompanhei aquele processo todo, não falo, está documentário sobre aquilo e você vê, assim, o nível que chegou perto. Certo? Você vê a segurança quebrando o vidro da porta da Câmara toda onde eles discursam e tal e mirando a arma para fora e atirando. Para o quê? Para desencorajar a galera de tentar invadir, porque se invadir a três, quatro seguranças não tem como segurar. Certo? Então, assim, acho que o processo correu dentro do que era esperado da melhor forma possível. Você foi numa direção de racionalidade e numa direção de garantia de segurança institucional das instituições americanas. Então, acho que teve algum ganho. Contrário a tudo que se dizia, teve um ganho considerável. Não acho que foi uma vitória, mas foi uma derrota bem menos pior para os democratas. Não é à toa que eles estão bem felizes com o resultado e os republicanos um delta triste. E você, além disso, nesse processo tem o quê? O enfraquecimento do suede, da capacidade de influência do Donald Trump. Então, isso daí é outro ponto que eu vejo como muito positivo. que eu vejo